Quando ela passa Ela passa ligeira, alegre namoradeira A sorrir para a rua inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A Rosinha dos Limões Quando ela passa Junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver da rua o fim Com um ar gaiado Ela caminha atraçada rindo Por tudo e por nada E às vezes Sorri para mim Quando ela passa A pregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois Caso com ela Quando ela passa Apregoando os limões A sós com os meus botões No vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça E depois Casei com ela E depois Que qualquer dia por graça E depois Que qualquer dia por graça E depois Que qualquer dia por graça E depois E depois